Opa! Pra quem não conhece, aqui é a nascente do rio Tairos Pires, ó. Opa! 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 Pai! Dá a mão! Aquilo que tem cobra, não? Tem, mas ela tava dormindo lá de bora. Tem não, opa! Vambora! Tem ou não? Não! Se ela tava aí, ela já se espantou. Amor! Ai, meu senhor! Nossa, que água gelada! Não! Isso aí tá gelado, deve estar aqui dentro. Dá a mão pra mim que você não vai explorar. Ai, que medo! Parece que é... Empurra, André, sei que ela perde o meio. Ai, ai, ai! É gelado! Ai! Ai! Tá muito gelado! Você tá dando a entrada da cobra, hein? Ai, pai! Vai acessar a sua mãe! Ó! Vai acessar a sua mãe! Não dá! Hã? Hã? Toma um papão, né? Deixa eu brincar com a água. Fica a água feia da sua! Gente, que medo! Olha essa água, lembra do gelado? É, água limpinha, limpinha? Falei que eu me afoguei! É, tá saindo um pouco de sujeira, mano. Eu não fiquei assim, ó. Falei! Falei! É, tem 100 anos pra sujar, né? Eu não sabia que ela ia beber! Pega a vossa de cima! Vai, Alex! Mergulha aí, Alex! Fala! Vem cá! Vem cá! Falei! Que isso? Andreu! Alex, vem! Ele tá bom! Vai! Vem cá, Andrés! Fala! Não, olha ali, ó. Ai que bom! Vai! Vai longe! Vai! Vai longe, vai longe da frente! Vai confundar até aqui no cê, Andrés! Vai confundar até aqui no cê! Aê! A sobra! Vai girar para... Vai ver! Ai, credo! Pode gritar! É frio não moço! Aqui ó! Vai! Vai! Vem cá! Não! Vai! Ah! Eu estou com medo!